Fala, aqui é o meu vídeo, é o Vidal Verick, e vou aqui um livro almoço, e na primeira vamos lá, vai ler o livro com a Cisca, e vou ler a Cisca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mentira! O duplicador? O duplicador? Mais uma caixa agora O duplicador? O duplicador? O duplicador? O duplicador? Para a gravação O duplicador?